Fala aí galera do Enem, tudo bem? Como estão? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas para mais uma aula de Sociologia, na sala de número 26, vamos discutir hoje o top 10 em Sociologia, os 10 principais temas sempre recorrentes nas provas do Enem, que você tem que saber que estejam na ponta da língua para a prova que está chegando aí. Eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estou vestindo como sempre a camiseta magenta desse belo projeto pré-Enem 2022, uma calça preta e uma camisa listrada. Estou aqui no estúdio da TVE junto com toda essa equipe competente técnica da TVE, também conosco a Suzana e a Lucimeia, as nossas queridas meninas das Libras e sempre na produção, na correção, no acompanhamento de nossas aulas, o professor Jaysson Paulo Bossa e a nossa corretora Lisiane, para que a aula fique sempre redondinha para você, certo? Antes de começarmos as aulas, lembre-se sempre das dicas do Enem, confira a documentação, confira o local da prova, chegue com antecedência, cuide o que você vai comer antes da prova, então por favor, fique ligado, fique atento para que não haja problemas, durma bem, para que no dia da prova do Enem você esteja descansado para poder raciocionar perfeitamente, combinado? Ok, então lá, partiu passar para a Enem 2022. Sociologia, top 10 em Sociologia, os principais 10 temas que sempre fazem parte do Enem e para a gente discutir na aula de hoje. Estamos chegando ao final de nossas aulas, veja só, né? Que tal fazermos uma revisão? Então selecionamos 10 temáticas que certamente irão te ajudar. Partiu passar Enem 2022. Galera, vamos lá, nós vimos então na aula número 1, introdução à Sociologia. O que é Sociologia? Do que a Sociologia se ocupa? Quais os temas que ela aborda? As discussões sociais, os grupos sociais, como nós interagimos e etc e tal, né? Isso tudo está na aula número 1. É importante sempre saber a origem da Sociologia. Aí a aula número 2, surgimento da Sociologia. Como surge a Sociologia? O principal expoente nesse período vai ser o positivismo do nosso amigo Augusto Conte. Se você revisitar as aulas de Filosofia, a gente vê que a ciência, né? Ela tem o conhecimento científico, através do seu método, etc e tal. E na decorrência, o Augusto Conte também quer entender a sociedade, quer compreender a sociedade, muito naqueles moldes das ciências naturais, como se fosse um método científico. Ele quer conhecer a sociedade, né? Por isso estão chamados o positivismo, como se fosse um método científico, um tanto duro, né? E aí ele compreende a sociedade nos seus três estágios, né? Os lemas da nossa bandeira, ordem e progresso, vem do positivismo, né? Nessa perspectiva de que a sociedade, seguindo esse caminho, como um darwinismo social, chegaria ao sucesso, etc e tal. Você pode rever lá na aula de número 2 de Sociologia, sobre a importância que teve no período método científico, o método positivista, e também as suas críticas que ele vai receber do método positivista do Augusto Conte. Mas aí estão as aulas que dão introdução ao estudo, análise dos temas da sociedade, da construção da sociedade, das interligações dos problemas sociais. Nas aulas 3, 4 e 5, nós vamos estudar o Durkheim, Emily Durkheim. O Emily Durkheim, ele segue um pouco a linha do positivismo do Augusto Conte, e aí o Durkheim vai discutir de que forma os fatos sociais, eles nos afetam a sociedade, de que forma os fatos sociais nos orientam, enfim, nos orientam nas nossas decisões, interferem nas nossas decisões, de que forma isso acontece, os fatos sociais. Mas o Durkheim vai entender a questão do trabalho, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Ele entende que o trabalho é uma forma de organização, de coesão social. O Durkheim entende isso. E aí você pode ver lá como isso acontece na solidariedade mecânica, e depois na solidariedade orgânica da sociedade mais avançada, já mais complexa, em que um trabalhador, uma atividade, ela está conectada com as outras atividades. E aí ele vê esse trabalho como um grande relógio, sociedade como um grande relógio, uma visão mecanicista, que tudo deve funcionar no seu devido lugar, e se alguma peça começar a questionar, a não obedecer mais as ordens, é porque tem um problema, tem que consertar aquela peça, porque a sociedade deve funcionar dessa forma. Já na aula de número 4, nós vimos a questão da socialização, os nossos contatos primários, secundários, a família, a escola, o nosso trabalho. Como esses contatos, como essa socialização vai nos constituindo e vai nos influenciando como indivíduos, como grupo social em nossa sociedade. Por fim, na aula número 5, nós vimos a questão do Max Weber. O Max Weber vai também discutir, mas ele vai discutir de uma outra forma, como o indivíduo interfere na teoria da ação social, como o indivíduo interfere na sociedade e também como a ação social interfere no indivíduo, ele faz essa relação. O Max Weber também é um camarada que vai discutir a questão do trabalho, a ética protestante, a importância do trabalho. Então, revisite essas aulas A3, A4 e A5, que você vai ter essas teorias, esses teóricos falando sobre isso. Aqui tem uma chaja que fala, mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Para quê? É para expressar a minha individualidade. E está todo mundo fazendo. Então, é uma discussão de como os fatos sociais interferem na nossa vida e como também nós interferimos, como nós agimos, como nós nos introduzimos nessa sociedade. As aulas, na aula 6, a gente discutiu a questão do indivíduo e a sociedade, também essa relação. Na aula número 7, foi uma aula muito bacana sobre a história do trabalho, como se constitui o trabalho desde o seu início, com os egípcios, com os gregos, essa separação do trabalho intelectual e o trabalho manual, essa diferenciação ao longo da história. Nós discutimos também a questão, mais profundamente, do Max Weber, quando ele discute a ética protestante e o espírito capitalista. Ele discute que a ética protestante tem muito isso, essa assese, no sentido de disciplina, trabalho, não perder tempo, não gastar, economizar, que eram os princípios de acúmulo que o capitalismo se encaixou nessa ética protestante. E também nós discutimos a visão do Marx, do socialismo no trabalho, a divisão em classe social, o proletariado e a classe dominante, como isso acontece, como acontece a exploração do trabalho, as questões da alienação, a venda da força do trabalho. E também nós discutimos nessa aula número 7, o trabalho na contemporaneidade, esse flexitempo, esse empreendedorismo, essas perspectivas neoliberais no trabalho, como elas afetam e como elas nos tocam, enfim, no nosso dia a dia, nesse momento da contemporaneidade. Então, se você precisar buscar e revisar a questão do trabalho, essa aula número 7 é bem bacana, tem muitas informações interessantes para você lá. Estratificação e classe social, como isso acontece? A sociedade está estratificada, por mais que nós achamos que não, ou há alguma lógica para tentar mostrar que somos todos iguais na sociedade, nós discutimos esse tema que pode ser discutido, no sentido que, desde o mundo feudal, essa estratificação social que havia no mundo feudal, esse estamento, alguns países, ainda como a Índia, existe essa sociedade estamentada, e também discutimos na contemporaneidade, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, como isso modificou as classes sociais, a partir da Revolução Industrial, essa divisão entre a classe pluritária e a classe dominante, como isso é possível, as possibilidades de mobilização dessa estratificação social. Nós vimos isso na aula de número 8, sobre essa questão, como a sociedade está estratificada, como ela está montada, e como o neoliberalismo tenta disfarçar essa sociedade, tenta, através da sua teoria, tentar nos dizer que não existe essa diferença, etc. e tal, você pode discutir nessa aula de número 8. Já na aula de número 9 e número 10, nós discutimos a sociedade brasileira, como ela foi construída, a sociedade brasileira. Vem para cá os jesuítas, vem para cá os portugueses, como isso acontece, a construção da sociedade brasileira, a vinda da família real, toda a ideologia jesuítica, os avanços que a família real traz ao Brasil, as construções, as novas perspectivas com a vinda da família real, mas sempre nessa perspectiva muito da sociedade brasileira, de uma construção do Brasil, de manter o Brasil, de exportar, um Brasil que é, nessa visão do celeiro, de o Brasil, a nossa produção ir para fora, e nós nem sempre beneficiarmos, colocarmos mais capital cultural nas nossas produções. Então, como se construiu, como ocorreu a construção da sociedade brasileira? O período mineiro, o período da escravidão, a cana-de-açúcar, o patriarcalismo. Nós vemos hoje ainda, toda essa questão da desvalorização feminina, se nós formos buscar, ela está muito lá no período do açúcar brasileiro, no período do engenho, esse patriarcalismo que se sedimentou no Brasil. E a modernização da sociedade brasileira, na aula de número 10. Retomamos algumas coisas do período da mineração, alguns avanços que o período da mineração nos proporcionou, e o avanço que o Brasil retoma a partir da década, principalmente, de 1930. E aí, depois, com o Getúlio Vargas, todo esse avanço, a industrialização, a criação de muitas empresas estatais fortes, que alavancaram a indústria no Brasil. Nós temos, depois, o período do JK, o Juscelino, os 50 anos em 5. Depois tem o período do João Goulart, o que vai acontecer nesse período. O período militar, de 64 a 85, como a sociedade se constituiu, que valores foram agregados nesses períodos. O período da redemocratização. Estudamos também o período Collor, essa abertura a partir da década de 90, que a gente não entendia direito o que estava acontecendo, essa abertura ao capital internacional, e era esse avanço da globalização. Então, nessa aula de número 10, nós estudamos todo esse período da modernização, o que isso implicou, que fatores isso foram importantes na modernização da sociedade brasileira. Na aula número 11, a questão da cultura. O que é cultura? Era um verbo grego, que é cultivar, é colher, é cuidar, por isso vem daí a palavra agricultura. Todo esse aspecto cultural, essas nossas manifestações, como nós vamos sedimentando a cultura, a diferença entre natureza e cultura, como essa cultura foi se constituindo, como ela vai avançando, as diferentes culturas. Aí nós estudamos na aula 12, a nossa diversidade cultural. O Brasil tem essa imensa diversidade cultural, a importância das culturas de cada região, a importância da cultura indígena, a importância da cultura africana, a importância da cultura dos povos que vieram para o Brasil, essa multiculturalidade. Aí nós estudamos essas questões na arte, na alimentação, nós estudamos também na vestimenta, nas festas, toda essa diversidade cultural, esse grande mosaico do Brasil, que cada região tem as suas culturas diferenciadas, e isso, a importância disso, e a importância de conhecermos isso, e a importância de mantermos essa diversificação. E jamais pensarmos que uma cultura é superior à outra. Nós discutimos nessas aulas a questão do etnocentrismo. Quando os europeus vêm para cá, eles vêm trazer e impor a cultura europeia, como se fosse uma cultura mais avançada, mais evoluída, dentro daquela perspectiva do darwinismo cultural. Isso não existe, essa perspectiva de uma cultura é superior à outra. Por favor, esqueça isso. O que existem são culturas diferentes. E aí que está a riqueza do Brasil, essa diversidade cultural, essa diversidade de perspectivas, cada cultura com suas características. Não existe uma cultura superior à outra, mas nós conhecermos e respeitarmos as diversidades culturais, que é aí que nós vamos aprender. Nós só vamos aprender com o diferente. A cultura nômade, uma cultura, apenas uma cultura, ela não vai ser enriquecedora. É a pluridiversidade, é a pluriculturalidade que vai estar o interessante. E aí nós temos no Brasil toda essa perspectiva. Nós discutimos também a questão das culturas urbanas. A partir da modernização do Brasil, a partir da década de 30, 40, quando o Brasil começa a se modernizar, a década de 50. Aí nós discutimos também a questão do êxodo rural, nessa perspectiva do pessoal do campo vir para a cidade, e essa forma desestruturada como isso aconteceu. E aí ocorrem as várias manifestações das culturas urbanas, hip-hop, os funkeiros, os kipoppers, enfim, essas várias formas culturais que perpassam as nossas culturas, que são outras vertentes das culturas urbanas, que também são importantes. Aí também nos estudamos as subculturas, esses grupos dentro, pequenos grupos que se identificam dentro dos grandes grupos culturais. Nessas aulas, nós discutimos também a contracultura, principalmente na década de 50 e 60, os movimentos, principalmente os movimentos norte-americanos, o movimento hippie, foi um movimento muito forte contra essa cultura que estava, certo? No movimento contracultural, nós discutimos nessas aulas 11, 12 e 13. Então, se você tem dúvida, quer saber algumas coisas sobre cultura, aprofundar sobre isso, revisite essas aulas, todas elas estão lá no YouTube ou na TV Seduc, para você reforçar o seu conhecimento. A globalização, esse fator que nos afeta, que nós estamos aí nessa perspectiva da globalização, essa globalização nós estudamos na aula 14, que tem início lá com as primeiras navegações com os portugueses, e a partir da década de 90, década de 50, 70, mas a partir da década de 90, que ela se solidifica, a globalização. E ela traz coisas muito importantes, a globalização traz elementos importantes, hoje nós podemos consumir, nos informarmos muito rapidamente do que acontece em todo o mundo, e aqui nós discutimos também o problema da globalização, porque a globalização, ela questiona, ela tensiona os estados nacionais. E aí, quem que se contrapõe a esses estados nacionais? Quem que organiza isso tudo? É preciso, quem que pensa a respeito disso tudo? E a gente viu a criação de organismos internacionais, a criação de movimentos como o Greenpeace, etc., e tal, nesse processo de globalização. Discutimos a questão dos estados nacionais e a globalização econômica. Hoje nós estamos perpassados por elementos econômicos de todo o mundo. Nós discutimos nessa perspectiva que os países, ou eles ofereciam mão de obra barata, ou ofereciam tecnologia para a globalização. E as empresas vão se instalar nesses países onde ofereciam mão de obra barata. E aí acontece um fenômeno, um fator bem interessante, que esses países vão se apropriar dessa tecnologia. E aí, esses países que tiveram governos mais dinâmicos, de apenas fornecedores de mão de obra barata, se transformaram em grandes fornecedores de tecnologia, que são os tigres asiáticos. Se nós observarmos lá o início da globalização econômica, os tigres asiáticos eram apenas Japão, Taiwan, a própria Índia. Eram países que forneciam apenas mão de obra. E são países que foram se ressignificando e são hoje os grandes fornecedores de tecnologia. Nós vimos aí no período pós-pandemia, que ainda estamos, a questão, o problema dos chips, que os países asiáticos dominam essa tecnologia. Então, veja só que o Brasil poderia ter tornado também uma grande potência se tivesse pensado nessa perspectiva que os tigres asiáticos pensaram. Nós discutimos também o que o Brasil faz nesse momento, se ele passa a ser fornecedor, apenas mão de obra, ou ele passa a discutir, a investir em pesquisa, como fizeram os outros países. Mas, enfim, nós estamos nesse processo globalizado, nós estamos interligados, e aí nós discutimos os pontos positivos e negativos da globalização. E aqui tem a charge, enfim, umas imagens que retratam sobre isso, aqui nessa charge, como é bom viver em um mundo globalizado. Uma figura americana, no início da globalização, então os países que tinham tecnologia se beneficiaram muito disso. acumularam muito capital, mas agora está em outro processo a globalização. Nas aulas 15 e 16, discutimos as questões da violência, a violência e criminalidade, as questões econômicas, os grupos sociais onde a violência mais se concentra. Nós discutimos essa questão das armas, nós discutimos a questão do êxodo rural, a partir da década de 80, o Brasil tem esse processo do êxodo rural, como isso acontece, e aí regiões sem estruturas, povos se tornam marginalizados. E aí é um terreno fácil para a questão da violência, da criminalidade, e nós discutimos também, muitas vezes os meios de comunicação retratam a questão da droga, mas por que isso acontece? É preciso discutir, é preciso ir a fundo as causas da violência, por que acontece a violência? Não basta apenas naturalizar a violência, não podemos naturalizar a violência. A sociologia tem essa perspectiva de desnaturalizar as coisas. Na aula 17, nós discutimos a questão do poder disciplinar, e aí vem a criminalidade, o poder disciplinar, como ocorre esse poder disciplinar, a disciplina. Aqui discutimos Foucault, lembra do Foucault, o panóptico, que é de origem lá do Jeremy Bentham, e aí depois o Foucault analisa de novo essa questão do panóptico, a disciplina. Porque vejam só, quando começa a Revolução Industrial, é preciso disciplinar as pessoas, as pessoas não tinham o hábito de trabalhar em um local oito horas por dia ali, de forma estática. Então, como isso vai acontecendo, a escola, a fábrica, tudo isso, como vai disciplinando as pessoas, o Foucault discute muito isso, disciplina e poder. Interessante você dar uma revisitada do Foucault. E aí a disciplina, às vezes, pegou um viés um pouco pejorativo. Quando a gente fala em disciplinar, passa essa impressão daquela que é uma punição. Mas eu seguido falo isso a respeito da disciplina do estudo. Nós temos uma disciplina de estudo, seja uma metodologia e não algo que seja pejorativo para nós, a disciplina. Nós discutimos muito nessa aula de número 17, como isso aconteceu nos presídios e como acontece hoje a questão da disciplina hoje. Nós somos vigiados o tempo todo com câmeras, com celulares, etc. Bacana essa aula para você dar uma revisitada nela. Direitos humanos. Começa lá com a Revolução Francesa, as primeiras manifestações dos direitos humanos. Aí depois, 10 de dezembro de 1948, que a ONU decreta os direitos humanos, tendo em vista a Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente a Segunda Guerra Mundial, os horrores do nazismo e do fascismo. E aí a ONU, então, decreta, discute essa questão dos direitos humanos. Nós, como seres humanos, nós temos direitos indiscutíveis. Do contrário, nós vamos nos exterminar com a população, como aconteceu com o nazismo e o fascismo. A questão da cidadania, nós exercermos a cidadania, sermos cidadãos, esse exercício, por exemplo, agora nas eleições, o exercício do voto, o exercício da cidadania, mas não se restringe apenas no voto. Nós, como cidadãos, exercitarmos a cidadania, os nossos direitos, participarmos do coletivo, termos essa sensibilidade de que precisamos participar do coletivo e também exigir essa mão de direitos e deveres. Então, por favor, o exercício da cidadania. Nós discutimos sobre a sociedade de consumo e a indústria cultural, como se constituiu a sociedade de consumo, consumismo rápido, consumirmos muito, a questão do consumo como fetiche, pensarmos na felicidade, estarmos consumindo para a nossa felicidade e a indústria cultural, na aula 23, de nos conduzir isso, na cultura de massa, a produção da indústria cultural já dirigida para o nosso consumo, já pensada para o nosso consumo, nosso consumo rápido, o que a indústria cultural vai trabalhar com os nossos desejos. E aí vem toda a questão da publicidade, como isso funciona para o nosso consumo, etc. Essas discussões foram feitas nas aulas 22 e 23. E, nas últimas aulas, nós discutimos, então, a modernidade e a pós-modernidade. nós viemos de uma modernidade sólida, onde nós tínhamos conceitos definidos, é assim que se faz, é assim que se age, para uma pós-modernidade líquida, onde nossas atitudes, nossa moral, nossas relações são fluídas, tudo escapa, tudo perpassa, tudo é muito rápido. lembre-se que nós discutimos na modernidade, nossos pais, nossos avós entravam em uma empresa e se aposentavam na empresa. Já na pós-modernidade, nossas relações, nossos empregos, são tudo muito rápido, o flexitempo, o home office, todas essas relações que se modificaram com a pós-modernidade, o que esses avanços positivos e os avanços não tão positivos que traz a modernidade. É aqui um exemplo da charge da pós-modernidade. E agora eu os declaro marido e mulher, podem atualizar os seus status no Facebook. Essa publicização, nós precisamos estar toda hora, todo momento, demonstrando o que a gente faz. E também outra charge aqui que traz, que começa lá do homem pré-histórico e vai chegar no homem totalmente na era, totalmente digital. São fatores, elementos que perpassam esse momento da pós-modernidade. Aqui lembrem muito bem do Sennet, o Bauman, esses camarades que discutem a questão da modernidade e da pós-modernidade. Ficou com dúvida, revisite essas aulas 25 e 26 para você ter certeza de segurança para a prova do Enem. Certo? Para encerrar eu deixo essa frase, o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Uma frase do Max Weber. Então, portanto, as coisas difíceis, aí vem a questão da prova do Enem, os vestibulares, os concursos, vamos lá, não podemos nos entregar para os homens de jeito nenhum. Um grande abraço, foi um privilégio, revisite essas aulas, estude, vá com segurança e partiu passar Enem 2022. 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 Enem 2022.